E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo e aí chegando, meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar, mostrar como eu tô falando, sou destacado, no momento eu sou diferenciado troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar, tá mandado Bate lugar, tá mandado, por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado Só que quando o trap surgiu, vários anos se foi criticado e você fazendo o mesmo, só tem isso de julgado Eu não tenho te julgado, muito menos meu parceiro ser amigo, você não é sujeito, mas não tá entendendo meu objetivo Eu não quero te julgar, quando o trap chegou foi inovação, para o que esse trap está, quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo, também ninguém foi ouro, então manda o garimpo Sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo seu objetivo, de onde eu vi é só escola de bois Ah, se é escola de bois, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não, a rua é ela, nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno esforçado, é voadora, nós é escola, a rua é professora A rua é professora, eu sou a diretoria, mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes, você não entendeu meu mano, perder há seis anos, não aprendi porque tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano, desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando Então continua a ser aí, o futuro trap está, se não tá querendo evoluir, sua neta mesmo é só enganar Ai, 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 ai Dois, um, e lá Fazendo a rima na hora, o Big Mike chega aqui no momento sublime Eu falei do Pérola Negra, é só um personagem de filme Você que tá associando meu mano, você que falou sobre a escravidão Então cala a sua boca e da próxima vez esse capi também é informação Na verdade eu capitei sua informação, só expliquei minha opinião Se você não entendeu e me julgou, certeza que você é mó vacilão Você é o Pérola Negra, na rima você se safafa Eu tenho a mensagem na ponta da língua, você só dentro da garrafa Eu só dentro da garrafa, mas eu tô nela, não, eu não tô nunca mais Dentro da garrafa tá o seu refri, porque ele tá sem gás E você não tá entendendo, como é que nós jogava na esquina Hoje é o grano do do refri que tá valendo, então vou ganhar e ganhar tubaína Não, não vou ganhar tubaína, porque rima você não manja Na verdade é isso, baína, tá me lembrando até laranja Você falou que o refri tá sem gás, na verdade é de cristalheiro Meu refri se chama Adolio, o sabor do brasileiro O sabor do brasileiro vai ver pra quem ele tá vendido, pra um estrangeiro Aí é fácil o que é falar, você não tem certeza O produto que você defende não representa a sua empresa Claro que representa, você não entendeu que você é feliz Claro que eu vou vender pro estrangeiro, pra vir dinheiro para o meu país Pra gente ficar feliz, pra gente ter mais atitude Transformar o dinheiro de refri, virar na escola em saúde Mas se você tá fazendo isso, quer dizer que você não faz o bem Você só tá pegando dinheiro, enfiando no bolso de onde já tem Eu quero ver você, o cara, ser revolucionário e não mudar nada Quero ver você pegar seu lucro e fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada O que meu parceiro, na moral, você não tá entendendo nada Há tempos eu tô fazendo rap e tá girando dinheiro dentro da minha quebrada Minha quebrada é batalha de rap, você não entende, você ficou pra trás Nas antigas batalhas de rap não presenteavam 300 mil reais Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou cruel Mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima Pra tu fazer igual o raju e tirar o chapéu pra minha rima Não mego e não tiro o chapéu porque você queria ter mandado um verso bom Mas foi fraquinho, meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho e vai Tranquilo e calmo porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada Suas palavras é tudo aí, sua curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute Só poupança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do pão Você falou de pão, com o preto batendo no pão Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto Mas pegando sua analogia, nessa aí, nós vem do gento Que eu sou esquilo que criou a confusão dela do gelo Você é o mamute que corre nela, temendo de medo Você tá poupando, eu sou aquele tipo um tubarão Que sai na zona E você vê que você é um oponente E você treme quando vê meus dentes Eu não vejo seu dente, quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida Aí ele fica falando, mas não é falão porque é rasura Você só se compara com o tubarão, se importa com o feiura Vai ficar te apropando, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que dentista fica poupado, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, com o mano cê tá tranquilão Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, pega seus dentes com a fada do dente, tem recontente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, a gente não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pro MC, não, é pra esse MC na sua frente Aí, 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 aí Calma, 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 calma Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio, não flaga Essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né, em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Aquela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamo montar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negócio não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais de 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais de você Tá ligado, tá ligado A luz da pãe vai tentar Tá ligado que não fala Agora cê sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então nem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto querer, eu te lala Mas demais, tranquilo, meu mano Nóis não vai para as ideias Quero atrapalhar a cara da cinta Tá pela sua cara Eu vou voar com o pilho na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Claro que não cê deida no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos Você só forjou Cê tenta cp na mochila Cê tenta cês Mano, ae, mano Ou você tá ligado, mano Que eu sei, você pulou Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Quanto se manho também Tá ligado, meu parceiro Que você é uma fraude Gantar o pole de roupa Cê tenta cê no primeiro Senão vai ter esse seu round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou Porque eu não devoção Seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima Eu trouxe seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta lá Não porque você apela Pro seu teatro Eu faço perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rir Mas você tá ligado Que eu acabo com o futebol Agora eu já te vou Aparei no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o tanto Com o seu esforço Mas você sabe, meu mano Que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo pra ele rotando Sabe que eu rezo Feito meu oponente Na minha frente Por isso que eu vou dar Trezentos por cento De tudo que eu tenho Ficou fácil pra você entender Mas se não ficou tão fácil Assim desenho Pra você ver que eu não desqueio Por isso que agora Meu mano, eu me empenho Isso daqui é uma questão De flow, de postura, de disciplina De muita ativa e também De desempenho Que eu tenho dentro da mente E dentro da alma Então mantenha calma Não escute as palmas Meu parceiro, calma, calma Você vai ter que entender agora Você vai ter que ir O guri tá tipo dribando E jogando igual Djalma Por isso mesmo Você nunca me enfrenta Você não me aguenta Eu te falo que você é cuzão O resultado dessa batalha É o X da questão Eu saio no campeão E teu crânio no chão O meu crânio tá no chão Acho que não Porque eu não dou essa opção Você não entende Se o meu crânio estiver no chão É uma chance A vida das minhas ideias Alcançar a elevação E essa elevação É espiritual Afinal das contas Tem que ter a parte da progressão Então você entende Que a estrada da vida É pra cima E dela eu tô na direção Você falou que você é Djalma E que você tá jogando Você não tá entendendo No terreno Você não cabe Você pode ser Djalma Você pode ser Djalma Eu sou Garrincha E ensinei tudo que cê sabe Então Tá entendendo Manuquim é diferente É só pra baixinho Ou suas ideias chuchas Tá entendendo Eu sou Garrincha Chave micha Mas a sua cara Hoje eu atiro de garruxa Atira de garruxa Desvio Cê vai entender Meu mano Que eu tô pelo certo e correto Por isso que eu não tô nem o piu Desvio de caráter Não apenas um desvio Desvio de sépito Por isso que eu corro Sempre certo Cê vai ter que entender Que hoje eu vou te causar a dor Cê ensinou tudo que eu tenho Aprende direitinho E hoje em dia eu vejo Meu professor do retrovisor O seu professor do retrovisor Realmente é lá que ele aparece Não esquece da frase Que tem no improvisor Objetos atrás Estão mais perto que parece Então Calma, calma Mano, que é diferente Enquanto você continua na corrida Eu posso ser um professor Que parou no tempo E tá vendo um aluno Hoje vencendo na vida Não Isso não é bom Vencendo na vida Tocando ferida Por isso que eu vou te dizer Objetos atrás Mais perto do que parece Mas relaxa, meu parceiro Eu nunca parei de correr Então Cê não vai me alcançar Por isso que agora Seu corpo fica na pista Alguns correm rápido E cansam rápido Eu corro devagarinho Mas vou longe Maratonista Cê De maratonista, mano Mas você não tá vendo Cê tá correndo E não as cansa o título Você é ridículo Você é tipo Aqui entre as minas de Janápolis Cê só corre em ciclo Por isso cê não chega a lugar nenhum Por isso que de professor Hoje é o meu trabalho A sua corrida é correr em ciclo Igual o Ramsey Minha corrida é da vida E ela não tem atalho Música Obrigado.